E aí Bantz, estou aqui na laje fazendo uma entrevista para uma rapaziada do jornal francês que atua no Brasil. Acabei já, vou atravessar a ponte, vou na responsa, depois eu estou de volta. Hoje é dia de folga, né Bonita? Vou ali rápido e volto. Na música, eu não fiz nada. O que eu fiz é muito menos do que os caras que eu admiro fizeram. Eu sou um adolescente na música, entendeu? Pode pagar, acredita em mim, estou falando a verdade. Tem muita coisa para fazer ainda que eu não fiz. E também não tinha condições e eu fiz o que era necessário para uma época e tal. Era uma prioridade de todos, entendeu? Lutar pela raça e tal, pela quebrada, era uma prioridade. Uma bandeira única, entendeu? Você não podia haver nem discussão para outras coisas para não dividir. A bandeira era essa. Periferia. Bom, depois nós debatemos outras ideias. Quem é corintiano, quem é palmeirense, quem é santista, o que é de touro, quem é de ares, mano. Depois nós debatemos, mas o momento é esse. Nós estamos sendo, tem um genocídio acontecendo, mano. Foi um momento que até inimigos se conversaram. Teve quebrada aqui. Racionais uniu quebradas, mano. Uniu bairros que não se conversavam, que tinha guerra. Através do show do Racionais, os caras se uniam. Indo até junto comigo. Lideranças que andavam comigo, que começaram a conviver. Hoje as quebradas se conversam. Tinha briga de bairro aqui, mano. Bola comia. Bola comia, mano. Então foi tudo ali, ó. Essa conscientização aconteceu em todos os atendos, nos becos, mano. Nos bar, os caras cheirando. Ouvindo Racionais, louco. Eu lembro. Alta as horas da madrugada, os caras loucão. Todo mundo cheirado, bebendo, pai, analisando a ideia do Racionais. Meu Deus, que louco. Entendeu? É, eu lembro, mano. Eu lembro. Eu lembro. A mudança acontece na ONU, você menos espera. Mas é lá que tem que acontecer. E aí, Custelli, encosta. Esse aí interpretou o Mano Brau. Eles fizeram um Racionais Cover de criança. Ele era o Brau. É, é. Você canta? Canta todas. Brau, aproveitando a chegada dele. Quando a gente vê uma criança que ouve Racionais, que ouve aquelas músicas e que cria consciência, ela tá se conscientizando mais do que se sensibilizando ou não? Olha, o... Você tem que partir do princípio que a gente não tá sozinho no mundo. Existem muitas outras influências muito fortes sobre as pessoas. Ele, por exemplo. Ele gosta de Racionais, mas ele tem... Ele ouve muitas músicas, outras... Eu ouvi muito funk. Os moleques aqui ouvi muito funk. Eles têm outras ideias acessando eles também. E assediando eles, morô? E tem o Racionais ali também. Que poderia virar uma coisa da antiga, uma coisa atrasado, arcaico, discurso de pai pra filho. Ou uma coisa de... Uma coisa de jogo de... Como é que se... De um certo poder sobre os fãs que já foram conquistados. Então você influencia eles. Isso não é saudável. Morou? Você tá manipulando as mentes dessa forma. A essas alturas, as mentes já devem estar formadas. A essa altura, as mentes já tem que estar formadas. A mente já tá formada, rapaz. Tá ligado? É o convívio e a prática que vai lapidar ele. Se ele não tiver com quem conviver, ele não vai ter como mostrar o valor dele, a inteligência dele. O talento dele. A gente tem que ser músico, tem um monte de gente que nem sabe como é que funciona. Ele tem que estar perto dos músicos. A gente tem que ser um poeta, se ele não estiver por perto dos autores. Morou? Então muitos talentos são desperdiçados. E hoje, passados os anos, eu penso. O que que um moleque de 21 anos podia fazer de tão mal contra o sistema fora aquele rap? De 20 anos. Era a arte do bref. Eu pesava 70 quilos. Não tinha dinheiro pra pegar o ônibus e já ameaçava o sistema. E o sistema acreditou. Entendeu? O que que eu poderia fazer contra mais fora aquilo ali? Sei lá, pegar uma arma e virar assaltante, morrer rápido. Então a leveza da música, o lado leve que ninguém percebeu, era a idade que a gente tinha. Entendeu? A gente não tinha condição de fazer muita coisa fora a música. Hoje em dia eu tenho condição de fazer muito mais. Até falando de amor. Eu sou muito mais perigoso. Hoje. Mais bélico. Mais vivido. Mais tudo. Estrategista. Estrategista sempre, desde aquela época. A estratégia era diferente. A estratégia era sobreviver. Era um machado na mão, uma faca na outra, entendeu? E onça, cobras e lagarto pela frente. A estratégia era sobreviver, não é que nem hoje. Outra realidade. É a época que a mortalidade aqui na Zona Sul era o recorde mundial. Capão Redondo. Então a gente cresceu nos anos 80, na época mais violenta, no bairro mais violento. Morou? Na época mais violenta, no bairro mais violento. Foi aqui que eu cresci. Todo mundo era magro, franzino e perigoso. Quando você tinha a idade dele, como é que você vivia a música? Porque ninguém nega ser um poeta. Doze, né? Quando eu tinha doze, eu morava no Jardim Evana, aqui no Campo Unipo. Já estava na rua, jogando bola, curtindo música. Então, é a idade que o moleque desperta para tudo. Jogando pipa, jogando bolinhas. Já de olho nas menininhas. É assim, eu adolescente. Nos anos 80, tudo era muito pouco, né? Então, a gente tinha só a gente mesmo e a ambição e aquele sonho, né? De Nova York e tal. O sonho americano morando na fazenda. Que aqui era uma fazenda, certo? Isso aqui era um sítio gigante. Rua, lama, vaca, boi. Um hospital para todo mundo, aquele jeitão. Aquela época sem disciplina nenhuma. Muita gente boa ficou pelo caminho. Um genocídio, né? Nos anos 80. Ser preto era muito perigoso. Ficou muito perigoso. Você podia morrer sem saber nem porquê. De tanto que era o preconceito e o medo que eles tinham de você, entendeu? E o medo que eles tinham, né? Porque era uma época que... Não tinha conscientização de nada, a não ser pela sobrevivência. Ninguém era consciente de nada. Nem o preto, nem o branco. Politicamente correto era uma palavra que não existia, nem o embrião. Tudo que era incorreto estava valendo, mano. Tá ligado? Não existiam nem as leis principais do direito ao ser humano. O barato era selvagem. Desde que eu comecei no rap até os dias de hoje, eu vi a sociedade mudar. Eu vi São Paulo, eu vi o Capão mudar. Eu vi o metrô chegar. Eu vi as roupas. A visão dos moleques, a visão sobre eles mesmo mudou. O que mudou na visão deles sobre eles? Eles se veem muito melhor do que a gente se via, parça. Tá ligado? Muito melhor. Eles têm a estima muito mais alta. Uma evolução intelectual e comportamental, de raça mesmo, de autoestima, de beleza negra. É uma coisa que estava aparecendo. De repente, já tinha os rappers americanos lá exportando videoclipe, todo mundo sonhando ser o Tupac já, mano. Em 94, 93, eu já queria ser o Randy MC já antes. Então, teve essa influência do negro americano também, muito forte sobre nós aqui. De estética mesmo, de beleza, de corpo, da beleza negra mesmo. O que que vende no mundo? Beleza, parça. Vende tudo. Vende carro. Vende coisa na bolsa de valores. Vende prédio, vende comida. Um povo que se sentia feio e não conseguia vender nada mesmo. Então, esse lance de se sentir feio é foda. É o que eles faziam com a gente. Não é isso? Então, o dinheiro vai surgindo do nada. Até do fato de você gostar de você mesmo, algumas oportunidades vão surgindo. As pessoas não gostavam de si mesmo. Morou? A gente não se gostava. Tinha vergonha do nosso cabelo. Vergonha dos nossos costumes. Muito antigo, ligado ao passado. Hoje eu vejo o negro muito mais ligado ao futuro do que ao passado. Na verdade, eu vejo o negro ligado mais ao presente. A palavra pula da minha boca assim. Eu vou vivendo e não vou falando. Eu não planejo, entendeu? Então, em épocas diferentes, você vai ver eu vivendo coisas diferentes. Ali é o Brau indo na igreja. Ali é o Brau no Cadomblé. Ali é o Brau ateu. Ali é o Brau desandado. Ali é o Brau louco. E vai em escala. É isso que foi acontecendo. As pessoas perguntam muito para mim sobre política, sobre mortes, assassinatos, coluna policial. Falei, caralho, mano. Então, a gente fica também atrelado a algumas coisas. Porque foi uma coisa que a gente, no decorrer da vida, bandeiras que a gente carregou também. E passou para a mão de outros, molou? Socialmente, eu sou realista. Vejo como é, não brinco. Entendeu? Como artista, eu sonho mais. Alço o voo maior. É que os dois se confundem, né? Aí o repórter fica confuso. Caraca, como é que eu vou agora responder aí? Perguntar isso. Não está explicado. Artisticamente, pessoalmente, é o mesmo cara. Agora, eu posso usar a minha arte de outra forma. Eu posso pôr outra roupa nela. Eu posso abordar outros assuntos tão importantes quanto com você, inclusive. Com ela. Não é porque você é negro, eu tenho que falar de favela com você. Que porra de preconceito é esse? Eu vejo muitos negros que querem falar de outras coisas. Na verdade, os negros querem falar de outras coisas. Esse é o ponto. O branco, para entender isso também, vai demorar um pouco. Tem coisa que a gente está ligado há 400 anos, ou mais de mil, talvez. A gente quer viver coisas novas. Eu vejo a raça negra buscando novidade, buscando tecnologia, buscando a beleza, buscando o... Morou? Ser hype também. Mudou. Olha nós aí. Eu sou obrigado a ficar respondendo pelo passado, que não quer se repetir. Por que que mudou? Eu falo, ah, por que mudou? Não quer me perguntar para mim, mano. É que você mudou. Não, eu estou falando assim com você, no geral. Porque geralmente eu sou o mais velho da situação. Os caras, é bravo, mas por que mudou? Por que mudou? Porque tinha que mudar, mano. Porque é muito maior que nós. A gente é grão de areia. O mundo, a natureza é viva, mano. Mudança, ela é viva. A gente engole. Se você não quer, ela vai ser engolida. Não é uma pílula. Voltei para as origens demais aí. Bug Nipe é soul. Eu estou pela arte, mano. É que os caras são mais novos. Eles são geração hip hop. Então tudo que eles comem, bebem, dormem, respiram, é protesto do público e animem para cá. Eu não tenho culpa de ser mais velho, parça. Eu vivi mais coisas. Eu tenho um lado ruim e um lado ruim disso. Dói aqui, dói ali. Entendeu? Sou mais velho, mas é compensação. Eu vim do samba, eu curti funk, eu usei pizza, eu fui função. Eu vi a raiz do barato, eu vi o rap chegar. Eu vi Taíde, eu vi Bill, Câmbio Negro, eu vi facção, eu vi todo mundo, RZO, começar. Eu vi nascer. Eu ia na São Bento, eu vi os caras, tudo moleque. Tem prós e contras. Agora não pode querer impedir de eu viver o que a minha idade pede para me falar. O lado humano também tem que ser olhado. Eu comecei a reparar ao redor os problemas encobertos. Os verdadeiros problemas. The real trouble. Os verdadeiros problemas dos meus parceiros, da maioria deles. E dos casais e da massa, da nossa massa negra, da nossa família negra. Certo? Que não é comprador de CD. É gente, é família, né? É ama. Pô, se decepciona. Sofre, chora. Vai ouvir samba romântico, chora pra caralho. Vai ouvir forró sertanejo, vai romântico, chora, sofre. Tem que saber o que eles estão sentindo, parceiro. Não interessa que a gente não se canta. Foda-se, mano. Essa bandeira eu não levo. Cada um ouve, entendeu? Eu acho que o coração o manda, parceiro. Os caras estão ouvindo sertanejo. O sertanejo está merecendo. Fazendo por merecer. Porque está tocando o coração. Se você não consegue tocar o coração, o problema é seu. As pessoas são seres humanos, não é número. Fora o racismo tem muitos problemas. Vadia? Que momento? Ai, ai, ai. Espírito normal, como você sabe. Verdade, pesado. Não, mudou, né? Engraçado ver as mulheres pedindo essa música. As meninas chegam e pedem estilo cachorro. Então, mas tem que pedir perdão. E se vir pra frente, entendeu? Eu, na medida do que eu posso fazer, eu mudei a minha... Não porque é conveniente, porque realmente eu mudei meu pensamento. Não vale a pena só pra rimar. Falar essas coisas. Pra mim era só pra rimar. Na verdade, eu nunca tive ódio de mulher nenhuma. Mas naquele momento, quase uma mulher causou minha morte, né? Então, ali, era um momento de extremo... Eu peço perdão por isso. Extremo, extremo, extremo. Minha família era reta, né? Mas não é a linguagem de hoje, ela mudou. Então, eu tenho total respeito pelas mulheres e tudo que elas representam. Na verdade, três partes de mim... Duas, é mulher, meu. Três mulheres negras na minha vida, é fatal. Minha mãe, uma filha e a mãe da minha filha. Então, o mínimo que eu posso fazer é pedir perdão e se vir, né? Eu lembro de muita gente reclamando dos moleques ouvindo funk de manhã no telefone no ônibus. Ah, tem seis telefones ligados ao mesmo tempo. Não aguento mais. País do caralho. Não sei o quê. Porra, malandro. Graças a Deus, mano. Você tem que falar, porra, meus moleques, tá tudo com o telefone bom na mão. Agora tá se comunicando rápido. Tão trabalhando, chegando cedo no trampo. E não, o cara tá... Entendeu? Então, muita coisa... O Tim Maia falou isso, né? Que o Brasil é um país onde o pobre é de esquerda, de direita, mano. O governo Lula deu uma condição do povo. Ter as coisas... E depois desse governo, o povo quer polícia pra defender essas coisas. Então, ele se torna um cara de direita. Um cara que defende aqueles valores velhos que fudeu ele. Isso refletiu o conto preto. Você vai ver hoje, você vai no norte e nordeste, Fortaleza, campeão de homicídio no Brasil. Aí vem Maceió, aí vem Salvador, Recife, pá, pá, pá. Morre preto pra caralho, mano. Se na época do Lula já era difícil, imagina agora, rapaz. Você acha que alguém vai estar ligando, esses caras vão estar ligando lá porque tá acontecendo no interior do Nordeste? Aí os moleques viram facção mesmo, pra se defender, pra se proteger, um proteger o outro. Aí o crime organizado vai ganhar força mesmo. Porque o crime organizado já tá atuando faz muito tempo. Já tá em Brasília o crime organizado. Então as facções vão se organizar no Brasil todo, pra se proteger e pra poder sobreviver, mano. Você pega um cara que é abandonado, sem família, sem ninguém, acolhe ele, dá um nome pra ele, dá uma sigla pra ele defender. Uma família pra defender ele e ele defender. Ele não valoriza o cara? Status. Não, status não é um slogan. O cara te dá uma família, te dá proteção, te dá honra, te dá motivo pra viver. Isso é status? Status é uma palavra chula perto disso tudo. Status. Status parece um nome com um branco que inventou pra foder com o preto. Não é status que a gente quer, a gente quer sobreviver, negão. Em São Paulo, depois do PCC aí, que ele pegou mais força, realmente caiu muito a taxa de homicídio, né, mano? O PCC controlou os homicídios em São Paulo, agora posso ser outro que fala isso. O sistema é falho, o sistema não consegue, o sistema depende da violência pra sobreviver, é diferente do PCC. Onde a violência faz eles perderem dinheiro. Eles precisam dar paz pra ganhar. O sistema precisa dar guerra. Pra vender bala, vender arma, vender munição, pra empregar mais gente na polícia, pra fazer mais cadeia, pra superfaturar mais, ganhar. Isso é o que gera, gera o tudo. O Bezerra da Silva, antes de morrer, a gente fez um show junto e ele falou assim, ó, Brau, cadeia é que nem show, tem que tá lotado pra dar dinheiro. Você fala que o Brasil, às vezes, passa por momentos de cegueira. Sim. A gente tá vivendo esse momento? Tá. Legal. Cegueira e ambição, tá todo mundo ambicioso. Tanto a esquerda, quanto a direita, né? Eles ficam... A guerra psicológica, ninguém acredita mais em ninguém, não. Entendeu? O polvão quer segurança. Daqui a pouco você vai ver o que o polvão vai querer. Daqui a pouco o polvão pede o exército, já era. Vai pedir o exército. A toma de conta aí, ó, porque a gente tem medo, nós estamos inseguros. A gente tem medo de ladrão, tem medo de não sei o quê, medo disso, daquilo. Então, me defende, por favor. O polvão vai virar criança na mão, vai pedir segurança. Que eles... Fraquece as pessoas, dessas pessoas totalmente carentes, perdidas. Entendeu? Eu tô sentindo a periferia perdida. Carente de informação, de instrução real. Porque tudo parece ser chaveco. Parece direcionamento político. Isso pega mal. Tá ligado? Você fazer direcionamento conforme você acha. Você tem que deixar as pessoas pensarem também. Pra mim, seria todo mundo santista. Não é, irmão. E eu não aceito? Eu não convivo com isso? É assim, irmão. Tá ligado? Então a gente convive com gente que vota em gente diferente. Que você não concorda, mas ele vota. E agora? Vai sair na mão com o cara? Você vai ter que arrumar um jeito de sobreviver. E a favela já sabe como é que sobreviver a tudo isso. Não absorve nada disso. Simplesmente. Você vai ter que arrumar um jeito de sobreviver. Obrigado.